Será que nós poderemos ter um novo concurso para o Banco do Brasil ainda em 2024? Fica ligado até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar na tela pra você notícias fresquinhas e de primeira mão sobre esse novo concurso. Ah, e aproveitando, se você já estuda ou vai começar a se preparar agora pra esse próximo concurso do Banco do Brasil, eu vou te convidar a me seguir lá no meu Instagram, porque todo santo dia eu faço mentorias gratuitas pra você que quer ser aprovado nesse próximo concurso. Pra você poder me seguir no Instagram, é muito mais, muito simples, o link vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale muito a pena você me seguir. Bem, então vamos lá pessoal, sem perder muito tempo, essa matéria foi divulgada no site do Folha Dirigida e teve o seguinte tema. Banco do Brasil confirma estudo para novo concurso público. Um novo edital de concurso para o Banco do Brasil está em estudo. O BB já mapeia as necessidades de cada região para a próxima seleção externa. Então essa matéria foi publicada ontem, dia 25 de 6 de 2024, lá no site do Folha Dirigida, e vem trazendo ali algumas informações bem importantes sobre o novo estudo para a abertura de um novo certame desse concurso do Banco do Brasil. A informação foi passada em resposta interna para funcionários do banco e confirmada pela reportagem do QConcursos Folha Dirigida. Então o próprio Banco do Brasil, em comunicado interno para os seus atuais funcionários, já deu ali um feedback que eles já estão se movimentando, fazendo o estudo e mapeando as necessidades de cada região para a abertura de um novo certame. E o comunicado do Banco do Brasil foi o seguinte, abre aspas. No momento, estamos realizando um estudo visando o lançamento de novo edital de seleção externa para o banco, mapeando a necessidade de alocação de mão de obra, observando a capacidade negocial de cada região e o planejamento estratégico e orçamentário da empresa. Aí você pode estar se questionando o seguinte, mas Eduardo, o último concurso realizado pelo Banco do Brasil em 2022 barra 2023 ainda está em validade. Inclusive o Banco do Brasil continua chamando pessoas do cadastro de reserva. Será que eles podem sim autorizar um concurso ainda esse ano? Pode, sem problema nenhum. O que eles estão fazendo aqui, fazendo o levantamento das necessidades por região, é muito comum, principalmente nas carreiras bancárias. Isso a gente está falando a nível federal, tá bom, pessoal? Então, se você pegar lá, sei lá, Banco do Brasil, BNB, Caixa Econômica, eles já fazem esse tipo de planejamento estratégico e orçamentário com antecedência, porque todo santo dia tem funcionário do Banco do Brasil sendo demitido, passando em outro concurso e deixando seu cargo vago, vários, né, muitos funcionários sendo aposentados, muitos funcionários também morrem, enfim. Tem, às vezes, muita gente saindo do que entrando. Inclusive a validade desse último concurso de 2022 vai expirar agora em julho de 2024. Então o que o Banco do Brasil está fazendo aqui é um estudo correto, né, está mapeando as necessidades de cada região, vendo quais são os estados, as cidades, que têm maior defasagem de funcionários, para que depois desse levantamento, aí sim eles possam aí realizar um novo concurso e fazer o preenchimento dessas vagas. E só relembrando que o último concurso do Banco do Brasil foi realizado em 2022, teve mais de 5 mil aprovados e até o presente momento eles já chamaram 5.072 pessoas para trabalhar no Banco do Brasil, tá bom? E só lembrando que no último concurso nós tivemos vagas para agente comercial, para a área de escriturário tradicional e também o agente de tecnologia, que é o escriturário voltado para a área de TI. E só lembrando também que a última banca organizadora que promoveu o concurso do Banco do Brasil em 2022 foi a famosa Fundação Sesgran Rio, tá? Uma banca muito, mas muito tradicional dentro da carreira bancária, inclusive ela promoveu, né? Acabou de promover o concurso agora da Caixa Econômica Federal, promoveu o concurso do BNB, está fazendo também agora o concurso do CNU. Nos últimos 3, 4 anos a Banca Sesgran Rio, ela cresceu muito aí no mercado nacional de concurso público, mas ela tem muita, mas muita tradição nas carreiras bancárias. Então, se você já vem estudando desde a última prova do Banco do Brasil, fez agora o BNB, fez a Caixa Econômica, se você continuar nessa batida estudando pela Banca Sesgran Rio e as disciplinas em comum, com certeza você vai estar na frente da sua concorrência. E o mais bacana e interessante de você começar a se preparar agora para esse novo concurso do Banco do Brasil é em relação ao seu salário, tá? Que tem um valor inicial de um pouco mais de R$ 5.436,03. Isso contando o vencimento básico, mais alguns benefícios. Só que você que trabalha ou já trabalhou dentro de um setor público bancário, você sabe que o salário base geralmente é baixo, tá? Só que os benefícios é bem gordinho. Inclusive aqui na matéria, eles não colocaram a PLR, que é a Participação de Lucros e Resultados, que só aí você vai ganhar por volta anualmente entre R$ 10.000 a R$ 12.000. E só lembrando também que no último concurso realizado em 2022 pela Banca Sesgran Rio, nós tivemos uma prova de 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 questões de conhecimentos básicos e 45 questões de conhecimentos específicos. E só foi isso, Eduardo? Não, tá bom? Você não teve só isso como etapa obrigatória para você ser aprovado nesse concurso. Nós tivemos também a parte de dissertação, tá? Uma dissertação argumentativa, mais conhecida aí como redação, onde você tinha que obter o mínimo, tá? De 70 pontos ou mais para poder realmente aí ser aprovado nesse concurso. Então, para você que vai começar a estudar para esse novo concurso do Banco do Brasil, saiba que a sua preparação tem que ser baseada na última prova, tá bom? Com as mesmas disciplinas cobradas, lembrando que são 70 questões, tá? Mais uma redação que você sempre precisa praticar. Eduardo, você acha que a redação eu só tenho que praticar quando o edital for publicado? Com certeza não. Sempre que você tiver uma rotina, né? Uma consistência, não só nas matérias objetivas, mas também na redação, você vai chegar muito mais preparado para a sua prova. E só um detalhe bem importante também é que no último concurso realizado em 2022, nós tivemos mais de 1 milhão e meio de candidaturas homologadas. Ou seja, esse concurso do Banco do Brasil é um dos mais concorridos do nosso país. Não adianta você estudar de qualquer jeito. Ah, Eduardo, eu vou estudar quando eu quero, o que eu gosto, o dia que eu quiser, e eu vou ser aprovado. Esquece, tira o seu cavalinho da chuva. Você precisa ter uma preparação de qualidade, você precisa ter estratégia de estudos, você precisa saber como se preparar com antecedência para que quando esse edital for publicado, você já esteja muitos níveis à frente da sua concorrência. E eu sei que você pode estar ainda com algumas dúvidas se esse concurso pode ou não acontecer agora em 2024 barra 2025. Por isso que eu fiz questão de fazer um levantamento dos últimos concursos do Banco do Brasil. E olha só que interessante a sequência de anos em relação às últimas provas. Nós tivemos provas em 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 2018, 2021 e o último, 2022 barra 2023. Então a sequência de anos em relação às últimas provas do Banco do Brasil é quase que todos os anos nós estamos tendo prova para o concurso do Banco do Brasil. Então, tirando o gap aqui, né, de 2015 para 2018, os outros anos anteriores, praticamente todos os anos nós temos o concurso do Banco do Brasil. E o que isso quer dizer? Que no intervalo, no mínimo, tá, entre um a dois anos, nós sempre teremos sequência no concurso do Banco do Brasil. E esse tipo de sequência é muito bacana porque você não é pego desprevenido. Então, você sabe que sempre que você estudar aquele rol de matérias cobradas no último concurso, praticamente você sempre vai conseguir utilizar daqui um ano, daqui dois anos, que é o intervalo máximo entre as provas do Banco do Brasil. Então, se nós tivemos o último concurso em 2022 barra 2023, 2023, provavelmente nós teremos também um novo concurso 2024 barra 2025. E eu quero saber agora a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Observando esse histórico de sequência de provas para o concurso do Banco do Brasil, você acredita que nós teremos provas em 2024 ou 2025? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação, ela é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Então, ótimos estudos, estamos sempre juntos. Até mais, valeu!